Oi, oi, oi! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Fabia Dante, mudando tudo, voltei, estou aqui de volta e com uma convidada mais que especial, a psicóloga Giovanna Maís, para fazer esse setembro especial, esse setembro amarelo, respondendo todas as perguntinhas que vocês fizeram lá nos meus stories do meu Instagram, aliás, quem não me segue, já vai lá me seguir, Fabia Dante, mudando tudo, eu abri uma caixinha de perguntas lá e vocês fizeram algumas perguntinhas e ela vai responder todas as perguntas nesse vídeo. Estava com muita saudade de vocês, pode ter certeza que vai vir muitas coisas boas por aí. Então, fiquem agora com ela, a psicóloga Giovanna Maís. Olá, pessoal! Hoje é convite da Fabiana, a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental e eu vou responder as perguntas que foram me passadas, né? Eu espero responder a dúvida de todos e eu fico à disposição também para quem quiser conversar. Vamos lá começar com a primeira dúvida. Não sei se é comum, mas tenho pavor de barulho de boca, tipo alguém mastigando algo muito crocante ou chupando um pirulito me deixa extremamente irritado. Sou uma pessoa muito ansiosa. Será que tem a ver com isso? O que você está relatando é a aversão a barulho de mastigação. Se chama misofonia. É caracterizado por uma aversão extrema a barulhos, a sons, a respiração, a tosse, o teclar pode gerar aumento nos batimentos cardíacos, a pessoa fica estressada, começa a rangir os dentes, começa a ter dor na mandíbula, pode ter dor de cabeça. Então, pode ter vários sintomas. A palavra misofonia vem, inclusive, da junção miso, que significa ódio, e fonia, que significa som, barulho. Então, basicamente, misofonia é ódio ao som. Caso isso incomode muito, é interessante procurar ajuda profissional para entender mais sobre isso, o que pode estar levando a essas situações, essas reações, aprender técnicas de relaxamento, gerenciar essas emoções, reações negativas que podem estar ocorrendo, como a ansiedade, a raiva, e pode ajudar a reduzir a sensibilidade ao som, aos barulhos. Onde tem psicólogo de graça? Alguns lugares que oferecem atendimento gratuito na psicologia, como no SUS, você pode se encaminhar para uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, pedir o atendimento psicológico, será feita uma triagem, e com base nessa triagem, você pode ser encaminhado para o CAPS, que seria o caso, o Centro de Atenção Psicossocial. Há outros jeitos também de ter atendimento psicológico gratuito. Um deles é através de hospitais universitários, que pode ter psicólogos atendendo. Clínica e escola, onde faculdades que têm a psicologia, muitas vezes, têm o estágio obrigatório na clínica. E nesse estágio obrigatório, nós somos supervisionados por professores e atendemos pacientes. Geralmente, pelo que eu conheço, geralmente é de graça, mas algumas clínicas e escolas fazem a preço baixo, um custo bem baixo mesmo. Além disso, é possível procurar ONGs próximo da sua residência, que oferece um atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo. E procure também saber se algum centro de referência de assistência social, que seria o CRAS, próximo à sua residência. Eles também podem te ajudar a indicar lugares próximos ou até mesmo dentro desse centro pode ter um profissional. E, de qualquer forma, por fim, caso você esteja passando por uma dificuldade muito grande em relação à sua saúde mental, recorra ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles oferecem atendimento gratuito, apoio emocional 24 horas por dia. Para você entrar em contato com eles, basta discar 188 ou através do chat deles, dentro do site, que eu vou pedir para o Fabiano colocar um link aqui abaixo, para você conversar com eles. É sempre disponível e é um voluntário que vai te atender com muita disposição. Não consigo dormir à noite. O que pode ser? Podem existir diversos motivos que podem causar a dificuldade para dormir, como a ansiedade e o estresse, que podem gerar o excesso de pensamentos, preocupações. Além disso, a gente tem também algumas substâncias que podem causar a dificuldade para dormir, como o cigarro, o álcool, a cafeína próximo ao horário de dormir. Algo que facilita a chegada do sono é a higiene do sono, que são basicamente hábitos saudáveis para se fazer para melhorar a qualidade do sono. Como, por exemplo, estipular um horário certo para acordar e para dormir todos os dias. Ter um ambiente agradável para dormir, sem barulho, sem luzes. Não tirar soneca ao longo do dia. Não ficar monitorando o tempo que você está demorando para dormir. Deitou para dormir. Nossa, olha o celular. Faz 10 minutos que eu deitei para dormir. Faz 20 minutos que eu deitei para dormir. Tente não fazer isso. Se limite à exposição a telas, celular, televisão, uma hora antes de deitar. Porque a exposição de telas pode fazer com que atrapalhe a produção da melotonina, que é um hormônio que ajuda a induzir a chegada do sono. Outra coisa muito relevante, cuide da sua alimentação. Evite bebidas com cafeína, como por exemplo, café, refrigerantes, chocolate, chá preto, chá mate, pelo menos 6 horas antes de dormir. Então, por exemplo, eu vou dormir 10 horas da noite. Às 16 horas, eu já tenho que parar de tomar coisas que possuem a cafeína e podem me deixar acordado à noite. Tente manter o hábito de deitar-se na cama apenas para dormir. Então, não deite na cama e assista televisão. Não deite na cama e fique mexendo no celular. Não é algo bom, é legal a gente criar uma rotina para a cama, é para dormir. Então, a gente vai associando isso. E algo também muito importante é fazer exercícios físicos. Extremamente relevante e ajuda muito na qualidade do sono. Sou ansioso demais. Tem alguma coisa para melhorar minha ansiedade? Algumas técnicas que podemos fazer para diminuir essa ansiedade. O exercício físico é algo extremamente importante para que isso ocorra. Porque quando a gente faz exercício físico, nós liberamos alguns hormônios que fazem com que nós sintamos mais bem-estar. Então, nós ficamos melhor depois do exercício físico. Além disso, é importante limitar a quantidade de cafeína que a pessoa toma e também cuidar da qualidade do sono que ela está tendo. Eu gostaria também de passar aqui agora um exercício que é muito legal e que eu passo para todos os meus pacientes, que é chamado de respiração diafragmática. Então, vamos lá. Eu gostaria que você, aí, do outro lado da tela, colocasse a mão no seu peito e colocasse a mão próximo ao seu umbigo, um pouco acima do seu umbigo. Eu gostaria que você puxasse o ar normalmente. Puxa o ar pelo nariz normalmente. Agora, eu gostaria que você puxasse o ar pela barriga. Tente. Você verá que a sua mão próximo do umbigo irá se mexer e a mão acima irá ficar praticamente parada. Espero que você tenha conseguido. Então, vamos lá para o exercício total. Eu gostaria que você, então, puxasse o ar pela barriga por 4 segundos, segurasse o ar por 2 segundos e soltasse pela boca por 6 segundos. Bem devagarzinho. Fique à vontade para pausar o vídeo para tentar fazer essa respiração. Ela é uma técnica muito legal e ela ajuda muito. Porque, por muitas vezes, numa crise de ansiedade, a gente pode começar a ter aquela respiração ofegante, aquela respiração superficial. E aí, a gente começa a sentir aquela falta de ar. Então, com essa respiração afragmática, a gente se concentra na respiração, em puxar o ar. Assim, a gente aumenta a oxigenação, o que vai trazer uma sensação maior de bem-estar e diminuirá a sensação de falta de ar, diminuir os batimentos cardíacos, que frequentemente aumentam numa crise de ansiedade. Já pensei em fazer coisas ruins comigo. Não tenho amigos, preciso de ajuda. Eu sinto muito que você passe por isso. Pensamentos ruins podem ser muito difíceis de lidar, principalmente quando você está sozinha. Eu gostaria, então, de pedir para você procurar ajuda profissional, com psicólogo, com psiquiatra, o quanto antes. E se você sentir que precisa de uma ajuda imediata, procure a linha de apoio, 188-CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles sempre estarão ali disponíveis. Caso você precise também, recorra ao SUS, recorra a um posto de saúde próximo à sua residência. O que não falar para uma pessoa com depressão? É muito importante não falar para pessoas que têm depressão coisas como, isso é coisa da sua cabeça, tem tanta gente que está passando por coisa pior do que você. Você tem tudo na vida, não sei por que você está passando por isso, ou você precisa de Deus, isso é falta de Deus. É muito importante não falar frases como essa. Nesse momento, para ajudar uma pessoa que está passando por uma depressão, é importante entender que não há soluções rápidas. Então, quando você estiver falando com ela, tente ser empático, tente ouvir o que ela está falando, demonstrar que você está ali por ela, que ela tem apoio de alguém, em hipótese alguma, julgue qualquer coisa que ela falar. é de extrema importância também incentivá-la a procurar ajuda profissional, com psicólogo e com psiquiatra. Geralmente, a depressão demanda ambos os serviços, ambas as profissões. Eu gostaria de complementar, falando que transtornos mentais podem trazer prejuízo, tanto para a área profissional, quanto para a área social. A gente precisa desmistificar os transtornos mentais, porque assim como tem pessoas que ficam doentes, que quebram braços, quebram pernas, existem pessoas que têm depressão, tem bipolaridade, entre diversos outros transtornos que a gente tem. Isso não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de falta de Deus, ou qualquer coisa do gênero. Esse é apenas o corpo humano apresentando desequilíbrios químicos no cérebro, junto com fatores genéticos, traumas, ambiente, muitas coisas são envolvidas no transtorno mental. Os transtornos, assim como pressão alta, diabetes, podem ser diagnosticados e tratados. Por isso, caso você note que está em sofrimento, não hesite em procurar ajuda profissional, seja de um médico ou de um psicólogo. O espaço que você terá é de acolhimento e sem julgamento. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de amor próprio, de autocuidado. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade de falar, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Gratidão, Giovanna Maíse, gratidão a você que chegou até aqui no vídeo, que assistiu tudo. E se você quiser entrar em contato com Giovanna Maíse, se você quiser marcar uma sessão com ela, ela atende o Brasil todo. Ela atende online. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o contato dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abração para vocês. E até semana que vem.